É, é, é a minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Ah, aquele mar azul, bebê Em falar nisso eu quero fazer uns três com você Só imagina eu por baixo e por cima É aquela adrenalina, você toda possuída Me puxar pela camisa e pede, me bate o de mila Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir refleto Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas só tem três minutinhos porque a festa vai continuar Minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Me puxar pela camisa e pede, me bate o de mila Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir refleto Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas só tem três minutinhos porque a festa vai continuar A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás A minha de fé, minha preferida E eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Obrigada, Brasil!